Música Está presente em Ponte Nova para uma visita de aproximadamente 3 dias o governador do Rótaro Duarte César Fernandes e é com ele que eu vou conversar agora e ele vai explicar para a gente a primeira coisa Muito obrigada pela sua presença aqui na TV Educar Explica para os nossos telespectadores o que representa este cargo e a sua visita aqui no município Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a oportunidade e o prazer de estarmos aqui E o que significa isso? O Rótaro é uma instituição internacional presente no mundo inteiro há 113 anos caminhando a passos largos para os 114 anos Uma instituição muito respeitada pela sua seriedade, pela sua ética, tudo isso é muito preconizado E ele é dividido em distritos em torno do mundo todo Cada distrito responsável por um grupo de clubes de Rótaro Como por exemplo aqui em Ponte Nova são dois clubes de Rótaro E esses dois clubes estão subordinados pelo distrito 4580 E o mesmo ocorre em outras cidades onde exista um clube de Rótaro Durante a sua visita aqui em Ponte Nova você vai ir a alguns locais e tal Qual que é a importância e a representatividade da sua presença aqui durante esses dias? Pois é, eu julgo que a grande importância dessa presença Em primeiro lugar porque eu estou no momento representando o presidente de Rótaro Internacional É o papel de cada governador de distrito Representando o ideário daquele ano rotário, as prioridades, essa coisa toda Então eu aqui sou o porta-voz do presidente de Rótaro Internacional Trazendo nessas minhas visitas oficiais a mensagem do presidente de Rótaro Internacional E é importante na minha visita porque eu passo a ter uma percepção mais aprofundada da cidade Daquilo que ela tem a oferecer à sua comunidade Eu acho isso extremamente importante E é importante também que eu acho que o Rótari se faça conhecer para essas comunidades A comunidade precisa perceber a importância de ter um Rótari Clube dentro do seu município E tudo aquilo que ele pode oferecer Há uma simbiose nisso, né? Do Clube de Rótari e também de outros programas tipo Rotaract, Interact, Casa da Amizade Tudo isso compondo modernamente uma denominação de família rotária Essa percepção de família rotária viabiliza a amplidão desse atendimento A amplidão da abordagem que é feita à comunidade Tem que existir essa mão dupla A comunidade conhecer o Rótari Saber trabalhar com o Rótari E, por outro lado, o Rótari, o rotariano Os participantes da família rotária Procurarem conhecer cada vez mais as engrenagens de Rótari Internacional Para poder trabalhar bem aquilo que a sua instituição tem a oferecer para as comunidades Rótari tem 113 anos Rótari, como disse, presente em todos os países do mundo, praticamente Prima pela ética, pela correção no que ela realiza, no que ela faz Eu acho que tudo esse conjunto de coisas em tempos modernos Faz com que seja muito importante conhecer o Rótari Sejam os rotarianos, sejam as comunidades Eu acho isso importante Seja, então, mais uma vez, muito bem-vindo à Ponte Nova E que a sua estada aqui seja só de alegrias e felicidades E obrigada pela visita aqui na TV Eu é que agradeço, mais uma vez, a oportunidade É um prazer estar aqui com todos vocês Muito obrigado e um bom dia para todos Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau